Fala galera do Nargily Club, beleza? Jôbert Maia com mais uma review pra vocês E hoje do controlador de calor da God of Ruka, o Vulcano, beleza? E já pra adiantar, tô usando uma Jumbo Farida, o Erguilhão Diamond Ruka Controlador de calor Vulcano, como eu falei pra vocês E uma Brazuca, beleza? O Vulcano, ele vem dividido em 5 partes, tá? Que seria o eixo principal, a base dos carvões, a cuba, a tampinha E um pegadorzinho pra você distanciar a base da cuba, beleza? Como vocês estão vendo aí, a cuba dele vem vários furinhos embaixo, tá? O diâmetro interno dele ali é bom, porém não prenssem muito pra não travar o fluxo, beleza? No preparo eu fiz bem soltinho ali, tá? Fiz a dália com o social smoke Não prenssei muito, deixei bem soltinho, tá? E foi aproximadamente 11 gramas de fumos, beleza? Se você prensar um pouquinho mais, pode ir até 20 gramas de fumos Mas eu não costumo prensar muito o fumo, beleza? Como vocês vão estar acompanhando aí Na base dele tem vários furos ali Onde você coloca os carvões Que ajuda a bater as cinzas Então quando você estiver fumando É só dar uma batidinha ali que as cinzas caem no prato ali, beleza? Porém eu ainda com o pegador prefiro ir ali E tirar as cinzas do carvão no prato, beleza? Porque às vezes em cima fica um pouco mais de cinza E acaba não limpando pro completo o carvão O encaixe dele ali tem uma espécie de algumas roscas Que dão uma aderência melhor ali no encaixe, beleza? Então ele não é liso nem nada E mantém bem estável ali Como vocês vão estar vendo aqui, ó Eu estou batendo, ele fica estável Não mexeu nem nada, beleza? Ele é inteiro de alumínio, tá? Então ele esquenta muito Um ponto que eu achei um pouco complicado nele Que depois que você usar pra limpar E pra tirar a cuba dele Você tem que usar o pegador, tá? Porque ele não tem nenhum puxador, nenhuma tampinha aqui Como o Minzari, no caso Então eu recomendo você usar o pegador pra tirar a tampa primeiro E depois você tira a cuba Aliás, a cuba dele ali é de encaixar Então é bem fácil você tirar Não é rosqueável nem nada, beleza? Ele é um controlador bom, na minha opinião Porém não pra todos os tipos de fumo, tá? Se você usa um fumo com um pouco mais de melace Ele acaba escorrendo e pingando em cima dos carvões Ou na base E por causa do calor acaba grudando ali E acaba sendo um pouco mais complicado de limpar Então quando você preparar Eu recomendo você usar fumo de oleosos pra seco, tá? Pra evitar acabar pingando e escorrendo melace ali, tá? Aqui o pegadorzinho dele Que você consegue distanciar o eixo aqui Onde ficam os carvões Ele tem um plástico aqui Que não esquenta tanto, tá? Mas no decorrer da sessão ele acaba esquentando muito Então não recomendo você pegar aqui e ficar muito tempo segurando Dá umas batidinhas aqui pra ajudar a controlar Ou usa o pegador pra evitar de queimar a mão mesmo, beleza? O acabamento dele é bem legal, tá? É bem feitinho, não tem sobra de material nem nada E em cima, como vocês vão estar vendo aí Vem escrito ali, Gol Vulcano, tá? Então é um acabamento bem legal, bem bonito, tá? Então é isso aí, galera Essas foram as minhas considerações sobre o Vulcano Na minha opinião, um controlador bom Porém não para todos os tipos de fumo, tá? Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado da review Se gostou, deixe seu like Se inscreva no nosso canal Acesse em narguiliclume.com.br Para acompanhar todas as nossas novidades aí Então é isso aí Até uma próxima review Um abraço Até mais Um abraço Um abraço Obrigado.